O programa é desenvolvido por voluntários, incluindo magistrados, servidores do Tribunal de Justiça do Paraná, membros do Ministério Público, advogados e delegados de polícia. O objetivo é proporcionar noções básicas de cidadania, funcionamento e finalidade da justiça aos estudantes. Durante esta semana, mais de 500 crianças da Rede Municipal de Ensino serão recebidas aqui no Fórum de Pato Branco, recebendo informações sobre o papel de cada um dos órgãos do Poder Judiciário. A ideia é mostrar para elas um pouquinho de como funciona o Poder Judiciário, quais são os direitos e deveres que uma criança possui e que elas possam, que elas saibam a quem recorrer. Mostrar que o Judiciário está aberto para toda a população que tem seus direitos violados. As crianças visitaram alternadamente as dependências do Fórum em Pato Branco e receberam informações sobre a atuação do Poder Judiciário, além de conceitos de cidadania. No Tribunal do Júri, acompanharam uma palestra sobre a atuação da Polícia Civil através da Unidade de Operações Especiais com Cães. A tudo acompanharam com atenção. Eu achei muito legal. O que você gostou mais aí? Ah, da palestra ali que deram. O que você aprendeu sobre o Poder Judiciário? É... Eu aprendi quais são as coisas que as pessoas fazem, os advogados, os policiais. Gostei da palestra que eles deram. O que você aprendeu? Eu aprendi sobre os direitos das crianças e o que eles fazem aqui. Eu gostei. O que você mais gostou? Da palestra e dos direitos. E o que você aprendeu? Que todo mundo tem os seus direitos. Bem interessante. O que você mais gostou? Das explicações e os trabalhos deles. O que você aprendeu hoje aqui? Sobre os direitos. E que direitos, por exemplo, você acha que as crianças têm hoje e que eventualmente não são respeitados? Direito à alimentação saudável.